Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. No dia 3 de outubro, brincamos de ser Deus. Transmutação humana, ter algo que perdeu. Nós só queríamos trazer a nossa mãe de volta. Mas deu errado e o corpo do meu irmão foi embora. Perdi meu braço, uma perna e ele o próprio corpo. A alma dele está selada em uma armadura. Mas se eu pudesse voltar, eu juro, eu não faria de novo. Eu nem queria mais estar vivo após essa tortura. E nós queimamos nossa casa pra nos esquecer. Mas eu me lembro sempre que eu olho pra você. Eu imagino o quão horrível isso deve ser. Não sente a chuva no seu corpo que está a escorrer. Nós viajamos tanto, querendo achar resposta. Lembra do que juramos, nossos corpos de volta. Eu presenciei a maldade e o mundo horroroso. Como é que um pai fundi sua filha com o próprio cachorro? Com a chuva no meu rosto, eu consigo chorar. Tô errando de novo, eu cansei de tentar. Eu já implorei para a morte me levar no fim. Mas eu não posso, meu irmão ainda precisa de mim. Essa dor que me persegue nunca mais vai me deixar. Eu sempre volto pro início, sem motivo sobrevivo. Eu já não tenho mais forças pra lutar ou me levantar. Eu só tenho uma certeza, eu não devia estar vivo. Sempre que fecho meus olhos, vejo corpos na minha frente. Será que me faltou ódio? Não fui o suficiente. Eu vivo em busca de vingança por tudo que eu passei. Segue fresca essas lembranças do trauma que aligerei. Você assassina nossos pais pra atrestar o seu poder. E por quê? Porque no fim você me deixou viver. Você se tornou uma criança que te usava como exemplo. Agora eu te quero morto e vivo com esse pensamento. Eu estou vazio por dentro. E eu não entendo, após todo o tempo você continua assombrando minha mente. Acho que isso só acaba com seu corpo na minha frente. Eu achei que sua morte ia aliviar minha alma. Mas no fim, eu não pude sentir nada. Eu me afundei nesse pesadelo. Poder busquei. Fei sentimento verdadeiro. Sacrifiquei. Ei, amizades tão sinceras. Mas no fim, só me afastei de todas elas. E essa dor que me persegue nunca mais vai me deixar. Eu sempre volto pro início. Sem motivos sobrevivo. Eu já não tenho mais forças pra lutar ou me levantar. Eu só tenho uma certeza. Eu não devia estar vivo. Cada pecado me deixa amarrado no princípio. Cada retorno é outro salto desse precipício. Eu não consigo entender a cena. Reprisar, se sou culpado, por que não me levar no lugar? Preso no ciclo e sei que não aguento mais. Quanto mais eu insisto, o destino quer castigar. E o castigo aumentando ao doer demais. Quanto quem ama no processo não mais respirar. Cada retorno confirmou quanto eu errei. Que minha culpa mata todos que eu quero proteger. Então de novo eu pergunto mais uma vez. Mas existe motivo pra eu viver. De todas essas memórias que eu guardei. De todas elas eu perdi você. Será que outra vez eu voltarei? Pra ver outra forma de te perder. Não tem mais o que fazer além de absorver o fardo. O tempo me machuca frente a cada tic-tac. Seria sorte se com o relógio parado. Bater do meu coração ao mesmo tempo para... E essa dor que me persegue nunca mais vai me deixar. Eu sempre volto pro início, sem motivo sobrevivo. Eu já não tenho mais forças pra lutar ou me levantar. Eu só tenho uma certeza, eu não devia tá vivo. Eu não devia tá vivo. Eu não devia tá vivo.